Eu tenho certeza de que quando você tá criando a sua página web e tá ali estilizando lá no CSS, os elementos podem se reorganizar, misturar, ficar um antes do outro, fazer tudo menos o que você quer, não é mesmo? E na real isso ocorre porque muitas vezes a gente acaba chutando as propriedades de posicionamento sem saber o que é que cada uma faz de fato. Então vamos acabar com isso hoje pra gente criar o nosso cartão de Natal pra ficar bem posicionada do jeito que a gente quer. E você não passar perrengue mais com posicionamento no CSS. Olá Dev, eu sou a Adriana Silva e você tá no quadro Getting Started, o quadro com tudo que você precisa saber pra começar no mundo da programação aqui na D.I.O. E hoje estamos nesse clima natalino, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso episódio especial de Natal. Coloca aqui, Gabs, uma neve? E nesse episódio vamos aprender sobre a propriedade mais importante do CSS para controlar o layout de páginas web. Aqui você aprende no Getting Started e ao mesmo tempo em clima de Natal. Só aqui no Getting Started pra gente conseguir juntar Natal e programação web. Vamos que vamos! Mas antes da gente começar, se você tá curtindo aprender programação de uma forma divertida, não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você não perder os próximos Getting Started. Deixa o nosso like e também se inscreve lá na nossa plataforma, Dio.me, pra você ir muito mais além do que a gente vê por aqui no Getting Started. O Natal é uma das minhas épocas preferidas do ano, mas você sabe que todo final de ano vão te encher de 500 mensagens lá no Zap e você fica sem saber o que mandar de volta e muitas vezes vai no Google e pega a primeira imagem só pra você não ficar sem mandar nada. Mas seus problemas acabaram porque hoje a gente vai construir o seu próprio cartão de Natal personalizado pra você enviar lá pros seus contatos, não passar mais ferringue e ainda por cima aprender uma das principais propriedades que regem os posicionamentos no CSS, o CSS Display. E pra isso é que a gente vai falar um pouco sobre o que é a propriedade Display. Se a gente fosse resumir em poucas palavras o que é a propriedade Display, é a propriedade do CSS que define como cada elemento vai ser renderizado na página, ou seja, como que esse elemento vai de fato aparecer na página e como é o comportamento desses elementos filhos, ou seja, os elementos dentro desse elemento maior. Ela define também não só o comportamento do elemento pai, mas também o comportamento dos elementos filhos. Além disso, a propriedade Display, ela define se é possível ou não este elemento compartilhar espaço horizontal com os demais elementos da página. A gente vai ver isso na prática com um exemplo já já. Nisso, vamos falar sobre as três principais propriedades do Display. Existem várias outras que você pode pesquisar e que você pode também aprender lá no nosso curso de HTML e CSS. Mas, se você tá assistindo até agora, antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal pra você não perder os próximos Getting Started. Então, pessoal, estamos aqui com uma página HTML simples pra mostrar pra vocês rapidamente a diferença entre os principais valores do Display. Salva esse momento para tudo que você tá fazendo pra você nunca mais confundir. Nessa página HTML, nós temos em resumo aqui, se vocês observarem, três tags span e três tags div. Se for explicar rapidamente o que é cada uma delas, a tag span geralmente é usada pra agrupar elementos em linha em um documento. E a tag div é geralmente utilizada pra criar uma divisão ou uma seção em um documento HTML. E por isso que também ela tem o formato de caixa. Essa tag br, ela é basicamente pra gente dar um espacinho, coloquei aqui na nossa página. E aqui é só pra gente conseguir ver, visualizar essa diferença. Eu coloquei aqui no título da nossa página, inline versus block. Agora vamos pra onde a mágica acontece. Vamos aqui na nossa folha de estilo, nosso arquivo CSS. E se vocês observarem, eu não coloquei nenhuma estilização aqui praticamente, eu só coloquei um padding de 10 pixels pra que essas caixas tenham um espaço interno entre si e uma margem de 5 pixels entre uma caixa e outra. Se vocês observarem, a gente tem aqui três caixas de tipos diferentes. E eu coloquei um background aqui só pra gente conseguir visualizar e conseguir diferenciar. E quando a gente vem pra página, a gente consegue perceber que o inline é literalmente, né, três elementos em linha. E a gente tem os elementos block, que são as nossas divs, que elas literalmente bloqueiam aqui toda a nossa página. Como eu não defini nenhum tipo de margem, cada div, ela vai ocupar esse espaço ao longo da página. Se eu inspecionar aqui com o botão direito, se a gente der uma observada, se eu passar o mouse aqui, a gente consegue perceber, né, que o span, ele literalmente ocupa esse espaço dentro da mesma linha. E se eu colocar aqui, ó, dentro da nossa div block, ela ocupa toda a nossa página. Bom, se vocês observarem, eu não coloquei nenhum tipo de estilização, mas aqui, se eu der uma clicada aqui, já no nosso inspetor, ela já aparece por padrão o valor display block. O que isso quer dizer? A div, por padrão, ela já vai ter o valor display block, que significa que ela vai ocupar todo esse espaço. Se a gente for traduzir, é como se fosse literalmente um bloco. E se a gente for inspecionar a nossa tag span, ela não tem nenhum valor aqui por padrão, mas vocês podem perceber que ela é por padrão inline. Agora vamos voltar para o nosso arquivo CSS, justamente para a gente conseguir mudar esses valores padrão e a gente conseguir diferenciar cada um deles. Primeiramente, eu vou chegar aqui na minha tag span e vou aplicar a propriedade display block, ok? O que é essa propriedade display block, se eu pudesse resumir? A propriedade display block, ela faz com que a div seja um bloco, literalmente, e esse bloco vai ter um espaço em branco, tanto em cima quanto embaixo, e ela não vai permitir outros elementos ao lado, ok? Então, vamos ver lá a nossa página como que ficou. Agora que a gente voltou para a nossa página, eu apliquei a propriedade display block e ela já está aparecendo aqui no nosso inspetor. E aí a gente consegue ver que literalmente ela se transformou em um bloco que ocupa toda a página e que não permite elementos ao lado. Essa é a principal diferença do display inline. Agora eu vou aplicar a propriedade display inline lá na nossa div block para a gente ver o que acontece. Agora eu estou de volta aqui na nossa folha de estilo e eu vou chegar e digitar aqui na nossa propriedade div display inline para a gente ver como que funciona o display inline. Para resumir, a propriedade display inline, ela faz com que o elemento seja renderizado na mesma linha e caso ele esteja entre dois blocos, é renderizado com a menor largura possível. Então, basicamente, vai pegar aquelas divs que estavam em bloco e vão colocar todas na mesma linha. Agora que a gente voltou para a nossa página, a gente consegue ver que, ó, o que era block virou inline e o que era inline virou block. Deixa eu só dar uma inspecionada aqui para a gente ver. A propriedade padrão display block, ela não está sendo utilizada, está até arriscada aqui e ela está sendo utilizada a propriedade display inline. Então, se a gente for traduzir, né, pegar bem ali no pé da letra, inline é como se fosse na mesma linha e o block seriam blocos, literalmente, uns separados do outro, ok? Outra propriedade que é muito utilizada é a inline block. Eu vou colocar aqui dentro da nossa tag span a propriedade display inline block. Essa propriedade, ela faz com que essa div, ela seja colocada como inline, porém, ela se comporta como um bloco. Vamos dar um exemplo. Se a gente estiver construindo um menu e a gente quer que esse menu tenha vários ícones um ao lado do outro, a gente pode criar uma div com a mesma classe e aplicar a propriedade inline block, onde vamos ter vários blocos, porém, na mesma linha. É uma propriedade que ela vai, basicamente, reunir essas duas propriedades, o melhor dos dois mundos. Agora, a gente voltou para a nossa página com a propriedade display inline, aqui, já aplicada. Vamos inspecionar aqui, passar o mouse para a gente dar uma olhada como que ela funciona. Ela aparece muito com a propriedade do display inline, porém, se a gente for aplicar o nosso dia a dia, com elementos maiores, ela vai se comportar de uma forma melhor do que a gente utilizar apenas a tag inline, porque na tag block, ela permite que tenham outros elementos ao lado, porém, ela vai se comportar mais como um bloco em uma linha, não somente um elemento solto dentro de uma linha. E para finalizar, se você quer aprender mais sobre a propriedade do display e o mundo do front-end de uma forma geral, eu sugiro que você inicie hoje mesmo o Bootcamp HTML Web Developer, onde você vai conseguir praticar muito mais do que nesse vídeo. Agora, vamos voltar para o nosso card de Natal, para a gente começar criando a nossa estrutura e utilizando os conceitos que a gente acabou de ver aqui. E se você quiser utilizar esse arquivo para você conseguir treinar um pouco mais quais são as demais propriedades do display, inclusive, eu recomendo você pesquisar para você ir além do que a gente está vendo por aqui, você pode utilizar esse código base, eu vou deixar lá no GitHub, eu vou deixar o link aqui também na descrição e nos comentários para vocês, para vocês conseguirem aplicar todas as propriedades do display e ver como que ela se comporta na prática. Super recomendo! Então, pessoal, depois dessa introdução, agora eu vou mostrar para vocês a estrutura do nosso cartão de Natal, a estrutura do nosso HTML, inclusive, a gente está colocando a estrutura bem simples aqui, basicamente com uma imagem, uma mensagem de Feliz Natal, mas você pode incrementar e deixar do jeito que você quiser. Eu quis deixar o mais simples possível para a gente conseguir explicar como que vem na prática as propriedades do display, ok? Bom, na nossa página HTML, basicamente, a gente tem a estrutura padrão do HTML, a parte do heads, a parte do body, que é o corpo da página. Eu vou descer aqui para a gente pegar. Aqui no título, eu coloquei meu cartão de Natal para você, coloquei o emojizinho aqui, você pode apertar na sua tecla se você estiver utilizando o Windows, Windows ponto, e vão aparecer vários emojis, você pode digitar, inclusive, você coloquei aqui árvore e ia aparecer essa arvorezinha de Natal. E aqui, eu coloquei, basicamente, aqui eu estou exportando uma fonte de lá do Google Fonts, lá tem fontes maravilhosas para você utilizar, então, eu recomendo para você deixar o seu cartão bem personalizadozinho, você ir lá na página lá do Google Fonts, e você consegue pegar gratuitamente as fontes para deixar diferenciado. Aqui eu estou importando a minha folha do CSS, não esqueçam, senão as propriedades não vão funcionar. E aqui dentro, eu vou explicar rapidamente como que vai ser a nossa estrutura. Eu tenho aqui uma div page, que ela vai conter toda a nossa página, inclusive, assim, com o nosso cartão e tudo mais, toda aquela parte em branco mesmo da página. Eu tenho uma div aqui, que eu chamei de card, que ela vai conter, de fato, o nosso cartão, então, a parte do background, a parte das bordas, a gente vai aplicar todas as propriedades que vão ser aplicadas a todo o cartão, né, tamanho do cartão, distanciamento da margem, tudo a gente vai aplicar nessa div aqui. Lembra que tudo está contido dentro de caixas, se não, vai lá para assistir nosso vídeo do Box Model. Nisso, eu criei aqui uma div chamada Content, que é onde ela vai conter uma imagem, pode ser um GIF, pode ser uma foto sua de Natal, pode ser uma foto da sua família, o que você quiser, tá? Eu coloquei um GIFzinho aqui, você consegue sim colocar GIFs na sua página, de uma forma também bem simples, e eu criei uma div específica aqui para a minha imagem, então, você pode estilizar a sua imagem também da forma que você quiser, criei uma div aqui, chamada Picture, para isso, então, aqui você pode colocar também quantas imagens você preferir, você pode colocar mais de uma imagem, colocar uma do lado da outra, para ficar tipo uma montagenzinha, você consegue fazer também, e eu criei uma div chamada Mensagem, e aqui é basicamente onde vai conter as palavras que você vai escrever no seu cartão de Natal, eu coloquei aqui um parágrafozinho, eu utilizei a tag P, que é uma tag de parágrafo, onde eu vou colocar aqui, eu coloquei Feliz Natal, e uma mensagem, Feliz Natal para você, não fui muito criativa, mas a ideia é que você siga além, e seja mais criativo do que eu aqui, mas vocês vão entender, porque eu coloquei duas aqui, só para a gente ver um pouco o funcionamento, então, essa é a estrutura padrão aqui, que a gente vai seguir no nosso cartão de Natal, porém, aqui no Getting Started, a nossa mágica do Natal, ela vai acontecer aqui no CSS, então, a gente já vai criar ali, a minha página style.css, ela já está ali criada, então, agora é o seu momento de você criar a sua página style.css, para a gente continuar. Bom, pessoal, agora que os nossos elementos já estão lá no HTML, é hora da gente estilizar e fazer a mágica acontecer. Primeiramente, lembrando, que eu criei uma pasta onde vão ficar os meus arquivos, eu criei uma pastazinha onde vão ficar as imagens, e uma página no HTML e uma página CSS na pasta search, então, é como a gente ficar, como vai ficar a nossa divisão aqui, tá? Se vocês observarem, a gente tem uma pasta img e uma pasta src, então, aqui vão ficar as imagens, eu salvei aqui como fundo card, e uma aqui que eu coloquei, onde eu falo, que foi aleatório aqui, que foi o gif que eu peguei de Natal, ok? Então, para começar, eu vou colocar logo o background, né, do nosso cartão, e vou utilizar a propriedade background image, vocês viram que já apareceu ali, então, é a propriedade url, então, o que isso significa, tá? Eu vou colocar, literalmente, né, a nossa imagem, de uma pasta específica, então, se vocês observarem, eu dei dois pontos, né, para pegar o caminho onde está essa imagem, é uma propriedade que ela vai direcionar, para a gente escolher onde está a nossa imagem, e coloquei aqui url e img, onde estão as nossas imagens, e coloquei aqui fundo card, ok? Primeiro, então, significa o quê? Já apliquei o fundo da nossa imagem, após isso, eu vou colocar a propriedade background, size, a propriedade cover, o que significa essa propriedade? Essa propriedade, ela vai dizer que a imagem que a gente escolheu, ela vai cobrir todo o nosso container, toda a nossa div, tanto em altura, como em largura, então, se por acaso, você pegar uma imagem muito grande, ou uma imagem muito pequena, ela não vai ficar distorcida, então, a ideia é que, esse cover, né, se a gente for traduzir, para um bom português brasileiro, é tipo assim, vai caber aqui dentro, ok? Se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos isso. Agora que eu já coloquei o background, eu vou definir, principalmente, o distanciamento, desse cartão, né, porque, eu sei se vocês se lembram, mas, quando a gente colocou qualquer coisa, lá na nossa página HTML, ela sempre vai estar posicionada, à esquerda e no topo, né, então, para o nosso cartão ficar posicionado, eu vou colocar uma propriedade aqui, a propriedade margin, e vou colocar aqui, 50 pixels, aqui, de margem, lá da nossa borda, daqui a pouco, vamos ver lá, como que está o nosso resultado, ok? E agora, eu vou definir, a nossa largura, width, coloquei 80% de largura, e height, como 100%, porque eu não coloquei em pixels, ok? Quando a gente utiliza como porcentagem, o que é que isso significa? Que independente do tamanho da nossa página, se ela for grande, se ela for pequena, ela vai pegar 80% de largura, e 100% de altura, e significa que o nosso card, ele não vai ficar, tipo, do mesmo tamanho, vai ficar ali, mais ou menos, horizontalzinho, para também não ficar tão ali, fechado. Agora, após isso, vamos colocar uma borda aqui também, no nosso cartão de Natal, né, para ficar bonitinho, lembrando que você pode aplicar, inclusive, uma imagem específica a essa borda, eu só vou colocar aqui, uma estilizaçãozinha também, só para a gente visualizar, então, eu vou utilizar a propriedade aqui, border style, dashed, e significa, traduzindo, né, é aquele tracejado, agora, eu vou colocar, vou colocar uma cor, ok, border color, deixa eu ver aqui, vou colocar uma cor aqui, clarinha, para ficar destacado, ok, lembrando, você pode colocar qual que você quiser, aqui é só uma, uma ideia, agora, eu vou definir a largura, dessa borda, ok, se eu não definir a largura, dessa borda, ela não vai aparecer, então, eu vou colocar aqui, 10 pixels, de, largura, ok, para ela aparecer lá, e por último, mas não menos importante, eu vou utilizar a propriedade display, finalmente aqui, vou utilizar a propriedade display, inline block, o que isso significa, que dentro desse card aqui, a gente vai ter, as divs, né, que nós teremos, vão ser duas caixas, uma ao lado da outra, dois blocos, uma ao lado da outra, na mesma linha, ok, isso vai ser muito importante, porque a gente vai conseguir alinhar, a nossa imagem, e o nosso conteúdo, lado a lado, agora, vamos lá na página, ver como que está, o nosso cartão de Natal, já estamos aqui, na nossa página, se vocês observarem, o cartão, ele já está deslocado, né, um pouquinho ali do canto, como a gente tinha colocado, as propriedades, já temos uma margem, já temos um fundo, e o nosso GIF está aí, mas, se vocês observarem também, a nossa, a gente precisa continuar estilizando aqui, o nosso cartão de Natal, se vocês, vou passar aqui, mas o que importa, eu queria mostrar para vocês, o que a gente tem até então, a gente tem aqui, o nosso cartão, ele está com as propriedades, de margem aplicadas, a gente tem uma div, a gente aplicou o display in line block, aqui, então vocês conseguem ver, que a gente está aqui, ó, com duas divs aqui, por enquanto está assim, mas a gente já, já vai continuar estilizando, para a gente ver, como que vai ficar o nosso cartão, ok, continuando aqui, voltando aqui, para o nosso VS Code, eu, como eu quero, a minha imagem, no canto esquerdo, eu vou pegar aqui, a minha div content, chamei ela de content, e vou estilizá-la, e vou utilizar a propriedade, float, e vou colocá-la no canto esquerdo, left, aqui traduzindo, na esquerda, então, basicamente, a gente vai pegar, essa nossa caixinha, e vou deixar ela lá, no canto esquerdo, justamente também, para conseguir caber, a nossa, a nossa outra div, ali do lado, sem maiores problemas, agora, eu vou estilizar, a nossa imagem, que no caso, eu coloquei um gif, mas você pode colocar, o que você quiser, eu vou pegar, a minha div aqui, e vou colocar, uma largura, e altura, de 350 pixels, mas, vocês podem colocar, o tamanho, que vocês acharem, legais, ok, e eu quero, ela um pouco, afastada, ali do topo, se a gente observar, ela estava, um pouco ali, bem próximo, ali do topo, então, vou colocar aqui, margin, top, para ela, se afastar, 80 pixels, do topo, ok, e se vocês, observarem, a nossa caixinha, ali, onde estava, a nossa mensagem, de feliz natal, ela estava, ali embaixo, da nossa imagem, a gente vai, estilizar ali, aquela, essa caixa, justamente, para ela aparecer, onde a gente quer, né, que é literalmente, ali do lado, da nossa imagem, então, vou chegar aqui, na minha div, mensagem, né, abreviado, bem anos 2000, aí, se você é dessa época, comenta aqui também, se você usava MSN, comenta aqui, e eu vou utilizar, a propriedade aqui, display, inline, block, o que isso significa, que a gente vai ter blocos, na mesma linha, que é justamente, para a gente conseguir, aplicar, a nossa propriedade, do display, para a gente ver, como que ela funciona, se vocês observarem, é uma coisa bem simples, então, não é muito, a gente não está, elaborando muito, aqui, na estilização, mas, até porque não é, o nosso, o nosso objetivo, eu vou colocar aqui, um margin top, de, 150 pixels, pixels, justamente, para ficar, um pouco, abaixo ali, do nosso, do nosso gif, vocês vão ver, como que vai ficar ali, na nossa página, e vou dar, uma margem, à esquerda, de 50 pixels, eu vou afastar, ela da esquerda, 50 pixels, toda vez, que vocês virem, margin left, não sei, ou margin top, é tipo, eu vou afastar, tanto, daquela direção, né, left, esquerda, então, eu não quero que a minha caixa fique, o conteúdo da minha caixa fique grudado ali com a imagem, eu quero que tenha um espacinho, então, eu coloquei um margin left aqui, de 50 pixels, e também, eu vou definir um tamanho para a minha caixa, porque se essa caixa ficar muito grande, ela vai acabar ficando ali embaixo, de qualquer jeito, então, eu vou definir uma largura e altura, de 300 pixels, lembrando, né, gente, que tudo depende também, do tamanho da imagem que você escolheu, do tamanho do seu card, se você quiser fazer um card menorzinho, só com a mensagem, ou só com uma foto, já com a, já estilizado com a mensagem, você vai definir o tamanho que você quiser, aqui é mais para o nosso caso específico, mas, lembrando, tá, não esquece de você compartilhar nas redes do seu cartão, se você está fazendo, que eu também estou doida para ver, quais são os resultados que vão sair daqui, agora que a gente já deu uma breve estilizada aqui, vamos ver como que está o nosso cartão até agora, beleza, beleza, se vocês observarem aqui o nosso cartão, não está dando muito para ver, mas a gente já tem o nosso textinho ali alinhado, eu vou inspecionar aqui, para a gente conseguir ver melhor as nossas propriedades, ok, a gente tem aqui o nosso cartão, e se eu der aqui, a gente tem a nossa div content, que a gente já aplicou as propriedades que a gente queria, que ficasse no canto esquerdo, aqui dentro dessa div, a gente tem uma div picture, que a gente aplicou a propriedade de margem, e aqui a gente tem essa div aqui, que a gente aplicou a propriedade de margem, e aqui dentro a gente aplicou a propriedade do display, nisso, a gente tem aqui duas divs, basicamente, em line block, elas estão com a propriedade em line block, então, são dois blocos, elas não estão na mesma linha especificamente, por conta do tamanho da nossa div, que a gente definiu que ela fosse 300x300 pixels, porém, se fosse uma div maior, um card maior, muito provavelmente, esse conteúdo estaria lado a lado, ok, mas a ideia do in line block, é que literalmente, esse conteúdo esteja ali alinhado, e dependente também desse tamanho, nisso, se a gente observar, a gente já aplicou as nossas propriedades também, a gente colocou uma margem ali da nossa imagem, para não ficar grudado, porém, se vocês observarem, o nosso texto aqui, não está dando para enxergar muito bem, e agora a gente vai voltar, e vai estilizar o nosso conteúdo aqui, o nosso texto, a nossa mensagem de Natal, voltando aqui para o nosso CSS, eu vou chegar aqui, eu vou pegar qual o nome da nossa div correspondente ao título, eu coloquei title, então, eu vou chegar aqui, title, eu quero que ela tenha a cor vermelha, então, eu vou chegar aqui, color, red, nisso, eu quero que essa fonte, tenha o tamanho de 50 pixels, eu quero que esse texto, esteja alinhado ao centro, é o famoso centralizar, nisso, quando você chega lá, na sua página do Google, ele vai te dizer, qual o comando que você vai utilizar, aqui no CSS, para você ativar aquela fonte, além de você ter importado daqui, eu vou colar aqui, a minha aqui, Patrick Hand, então, eu vou utilizar o comando font family, Patrick Hand cursivo, que é literalmente aqui o nome da nossa fonte, além disso, eu vou estilizar aqui, por último, o nosso texto, eu vou colocar uma fonte branca, uma cor branca, e além disso, eu vou colocar um tamanho menor, vou colocar mais ou menos, uns 35 pixels, dessa fonte, eu quero que esteja, alinhado à esquerda, e vou colocar essa mesma fonte aqui, para a gente ver como que vai ficar, então, aqui galera, como vocês podem ver, a gente já finalizou aqui, o nosso cartão de Natal, lembrando que a ideia, era mostrar as propriedades, do display em ação, como que funciona, como que a gente faz, esses posicionamentos, se vocês observarem, é tudo um jogo, de utilizar um pouco do margin, um pouco do padding, e também a gente saber utilizar, as propriedades do display corretamente, qual propriedade do display, vai me dar aquele posicionamento, que eu quero, e nisso, se a gente chegar aqui, no inspecionar, a gente consegue aqui, ver também, no nosso inspetor aqui, quais propriedades, estão sendo utilizadas, a gente consegue ver também, como que essa página, ela se comporta também, em demais tamanhos, em breve, a gente vai falar também, sobre responsividade, que é para que essa página, também funcione, não só, aqui no navegador, mas também, em outros tamanhos, em outras telas, em outras telas menores, e aqui galera, aqui a gente está mostrando, um pouco das propriedades, do display, espero que você tenha, aprendido um pouco mais, sobre posicionamentos, espero que esse vídeo, tenha feito a diferença, para você, e se vocês observarem, a gente conseguiu aprender, como dispor, os nossos elementos, na página, e eu te desafio, mais uma vez, se você chegou até aqui, eu te desafio a você, ir muito mais além, você utilizar, sua criatividade, fazer designs, muito mais bonitos, e compartilhar, nas redes, para que a gente, aqui consiga ver, bom, se você chegou até aqui, se inscreve, no nosso canal, aqui da Jill, para você não perder, os próximos, Getting Started, eu sou a Adriana, e espero que esse vídeo, tenha te deixado, com aquela vontade, de começar, até a próxima, e Feliz Natal, Merry Christmas, I don't wanna love for Christmas, não esquece de compartilhar, manda no zap, aí esse cartão, ó, and it's just one thing I need, and I, 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 and I,